Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo da minha conta secundária, esta conta linda, maravilhosa, nível 8 E eu estou aqui com um mago elétrico pra gente comprar, vocês sabem que eu trouxe num vídeo recentemente aí que eu ganhei ele num baú Num baú lendário que eu comprei na loja e é uma carta muito interessante Eu estou subindo com este deck aqui que eu mostrei pra vocês naquele vídeo lá E eu estou atualmente com 3.275, eu acho que é o meu recorde, não, meu recorde é 2.338, tá, beleza Então é o seguinte, a gente vai comprar este mago elétrico aqui, vai upar ele pro nível 2 Vocês sabem que eu estou guardando bastante meu ouro aqui pra conseguir colocar meu gigante pro nível 9 Falta aí quase 70 aí, 65 mais ou menos, pra gente conseguir upar Então vai ficar, vai ser 75, não sabe nem fazer as contas, mano Sei lá quanto que falta, falta esse bagulho aí, enfim Então a gente vai comprar aqui e já vai botar ele pro nível 2 e vai testar no nosso deck Bom galera, se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo E também bora bater aí mil likes neste vídeo, espero que vocês gostem Bom, bora aqui comprar Pra quem não sabe, eu pedi pro pessoal, vamos comprar aqui enquanto eu falo Eu pedi pro pessoal lá do meu Twitter e do meu Facebook Comentarem se eles achavam que valia a pena E muita gente falou que valia a pena se eu usasse ele no meu deck Que ele é uma carta muito boa Eu também acho ele uma carta extremamente boa Então se você não segue ainda no Twitter, no Facebook, no Instagram, tá tudo aí na descrição Bora upar esta criança aqui Beleza, upamos aqui ela para o nível 2 E vamos jogar aqui pra ver o que vai sair desse bagulho Vamos lá, vamos ver se realmente o mago elétrico no nível 2 vai fazer uma diferença Que que você tá bravo, Homer? Ô Homer Simpson, que que você tá bravo, amigo? Não precisa ficar bravo, cara Estamos todos... Eu estou adotando uma tática aqui nesta minha conta, galera Que é o seguinte Eu espero sempre o cara jogar Ele joga, aí eu começo jogando também Enquanto o cara não joga, eu também não jogo Como eu tenho uma defasagem alta de nível Então às vezes eu posso jogar alguma coisa e acabar me lascando Então eu seguro, espero, fico de boa Vamos jogar aqui, ó Beleza, vamos segurar ali de boas Tranquilo Vamos jogar o gigante aqui atrás Eu queria colocar meu coletor de lixir em campo, mas não tá rolando, né? Ai, ai E a gente vai tentar fazer o que? A gente vai tentar combar ali o cemitério com o mago elétrico Vamos jogar aqui, ó Só pra gastar, porque eu não quero... Puta que merda Ah tá, abortar missão, galera Abortar missão porque lascou-se Beleza, segura aqui, ó Beleza, beleza, galera É o seguinte, a gente não tomou tanto dano igual ele ia vir com um absurdamente forte Então tranquilo E ele gastou bastante lixir ali naquela brincadeira Vamos ver se a gente segura ali? Tá, não seguramos Bom, vou fazer o seguinte Vou jogar aqui minha mosqueteira Ok, eu vou jogar o coletor aqui em campo Eu sei que é uma jogada arriscada Ainda mais eu não tendo elixir Mas é uma jogada que eu preciso fazer Pra botar o meu coletor em campo o mais rápido possível Olha lá Beleza, ele levou aquela toa E não tinha muito o que a gente pudesse fazer É o seguinte Então vamos pra esse lado aqui, ó Vamos aqui Aqui E aqui Vamos jogar aqui a flecha E a gente vai levar aquela torre, galera Beleza Beleza, levamos aquela torre Vamos jogar mais uma aqui, ó Ele vai vir de novo com os bárbaros de elite Ela sabia que ele ia vir com os bárbaros de elite Ok, segura aqui Beleza, beleza Ok, agora a gente faz o que? A gente vem aqui Puta que pariu Eu pensei que o meu mago tinha levado o bagulho Ah, mano Não acredito que eu desse mole, velho Nossa, na moral Dei muito mole Eu pensei que o meu mago elétrico tinha levado a criança Ah, mano, sacanagem Não, pera aí, pera aí, mano Caímos contra o Raik E aí, Raik Como você está, meu amigo? Está tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo Acabei de jupar meu mago elétrico para o nível 2 Estou muito feliz, cara Muito obrigado por perguntar Vamos jogar o coletor de lixir aqui Vamos ver o que ele vai vir aqui Ok, veio com lava round Beleza, tranquilo, galera A gente vai tomar esse dano Ele poderia ter gastado esse relâmpago No coletor Que eu acho que ia ficar muito mais interessante para ele Nossa, amigo Você está desesperado O que está acontecendo com você? Relaxa, parça Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora Vai levar Olha a velocidade que leva Meu Deus do céu Olha a velocidade que esse cemitério leva essa bagaça, velho Agora ele gastou o relâmpago no lugar que eu achei que ele ia gastar Ok, beleza Sem problema, galera Gastou o relâmpagozinho dele A gente vai fazer a mesma jogada pelo lado esquerdo Se a gente conseguir lixir, a gente ainda comba o gigante com o mago elétrico e o cemitério Mas eu acho que a gente não vai ter tanto lixir assim para isso, não Vamos lá Ok Ele deixou meio que o meu ataque lá Ele deixou lá a parada, tá ligado? Ele falou assim Vai, fica aí, amigão Relaxa Eu não entendi muito bem o que ele fez, não, mano Ele vai... Oxe, mano Ele deixou... Mano, ele deixou ganhar, cara É isso mesmo? Você subestimou a minha habilidade, parceiro? É isso mesmo? Obrigado O cara deixou ganhar, mano O cara deixou ganhar Ah, o cara deu muito mole nessa daqui Beleza, pegamos o junão aí do Mercenários BR Vamos lá ver o que a gente consegue de bom Eu odeio... Ó, só para ser sincero Eu odeio pegar BR, cara Vocês brasileiros são muito chatos, tá? Eu me incluo nessa de chato Porque eu também sou chato pra caramba, mano Mas, meu Deus Isso é muito chato, velho E eu não tenho bola de fogo Não tenho nada nesse deck, cara Vamos ver o que a gente vai fazer para segurar aqui Ok, beleza Seguramos ali Tranquilo Tomamos um pequeno dano ali Para o corredor dele Ok, tranquilo De boas, galera Tudo Tranks Conseguimos uma vantagem de Elixir ainda Tranquilo Vamos fazer o que? Vamos jogar a Mosqueteira aqui de trás A gente vai esperar carregar o coletor E vai fazer o seguinte A gente vai jogar o gigante com o cemitério Tá bom, cara Já entendi já Boa sorte pra você também Obrigado, cara Ah, não deu tanto dano assim Mas foi, 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 foi É, muito fé Não foi lá aqueles danos Mas foi interessante Eu devia ter jogado minha flecha antes Ok, bora jogar mais um coletor aqui Vamos esperar pra ver Eu não posso dar vantagem pra, pra ele Do Do De uma torre Se eu der a vantagem de uma torre Eu tô lascado, mano Putz, podia ter eliminado a princesa, mano Pô, que pena Pô, que pena, hein Que pena, mu Jogar a Mosqueteira aqui Ele vai matar ali E vai matar a nossa Ok Beleza, gastou a flecha Ok, vamos jogar a flecha aqui também Ah, merda Ah, merda Ok É, saber que ele ia vir de novo Com ele Beleza Vamos segurar aqui Desse lado Desse lado nem tem tanto problema A gente tomar dano Sinceramente O problema É deste outro lado Putz, vou ter que gastar minha flecha aqui Meu mago elétrico Meu cemitério E vamos ver o que vai sair desse bagulho aqui Vai, Junão Não lasca nós Não, mano Agora já era Três Mosqueteiras defendendo de um lado É, saber que ele ia levar ali Com algum feitiço Bom jogo Pô, Junão Você lascou nós, né, mano Bom, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ganhamos duas Quer dizer Perdemos duas, né Pra variar E ganhamos uma Mas eu já sei uma diferença Daora com este deck Com o mago elétrico No nível 2 Acho que vai fazer uma total diferença Talvez Com o meu mineiro nível 2 Eu posso incrementar esse deck Mais pra frente Mas é isso aí Vamos ver, né Vamos esperar ver se eu consigo aí Mineiro nível 2 Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Até a próxima É nóis Fui